Música E aí colega, sou o Turbiscoito E bom gente, hoje eu estou trazendo pra vocês outro vídeo aqui né Galera, antes do vídeo começar eu queria pedir pra vocês já deixarem bastante like nesse vídeo Porque eu estou postando vídeo de dois em dois dias, às oito horas da noite Então é só você passar aqui no canal dos dois em dois dias, às oito horas da noite Sempre vai ter um videozinho novo esperando vocês, ok Eu estava tendo esse problema com frequência aí, mas eu estou conseguindo me adaptar agora Estou adiantando, gravando bastante vídeo aqui pra vocês, ok Eu só penso isso pra vocês, por causa que a gente já está com quase 45 mil inscritos, é bastante coisa E hoje eu estou trazendo pra vocês aqui um parezinho né Que é um minigame bem da hora, que já tinha lançado faz um tempinho, mas eu ainda não tinha gravado Eu fui um dos primeiros a testar ele, mas não acabei gravando, porque muita gente estava gravando no mesmo dia Daí eu resolvi não gravar Mas é um pare pra quem não sabe E é um minigame bem da hora, está com bastante slot pra todo mundo jogar Então, só você entrar aqui e jogar Eu já vou entrar aqui numa partida né Beleza pessoal, já entrei numa partida aqui, o primeiro minigame vai ser o Barbarian E uma coisa que eu preciso avisar, quem tem VIP aqui basicamente tem muita vantagem, porque... Você tem alguns benefícios, por exemplo aqui o meu VIP eu tenho uma espadinha de Sharp, uma coisinha bem da hora Então, é só pegar e matar bastante gente aqui, evoluindo as espadas, já matamos uma pessoa A gente só precisa matar mais um pra gente evoluir pra próxima Não sei se esse cara aqui é que Ted, vamos focar ele Ele deve estar com pouca vida por causa daquele cara Não, esse cara aqui tá, Felipe Sangue tá vindo aqui pra cima Matamos ele de queda Aqui a gente FPS, já matamos mais um Vamos papar kill A ideia é que, mano, você quer ganhar esse minigame, você tem que ser papar kill, mano Quistei, vamos focar ele aqui, que ele deve estar com pouca vida Já matamos ele Vamos procurar mais alguns outros caras aqui pra gente poder matar O Dasco, mano Matamos o Dasco Escape vai pelas costas aqui A gente já tá quase indo pra espada de madeira Uma coisa que vai ajudar a gente bastante aqui Ok, só mais uma kill, a gente vai evoluir pra espada de madeira Então a gente tá com bastante chance de ganhar isso aqui Vou focar o Twister Ah, me matou, de boa Aqui, ó, esse carinha aqui tá com coisa Matamos O cara que é print, mano, mas eu coloquei fake, mano Foi mal aí, mano, salvei pra você, velho Tem bastante gente aqui, eu vou ficar papando kill aqui Ah Droga Calma aí, tem que ter alguém, tem que ter alguém Esse aqui, esse aqui, esse aqui Tô com pouquinha vida, eu tô sentindo que você tá com pouca vida, amigo Vira, vira GG, não, mais um Ah, não, ele papou minha kill, velho Só faltou só mais Nossa, mano, não sei se é Rekted e matar Vou focar ele, galera Vou focar esse cara aqui Mano, não acredito que ainda falta mais um Matei, GG, aleluia Diz que eu me desesperei um pouquinho Mas ganhamos Vamos ver qual vai ser o próximo minigame Rei do Morro Esse minigame aqui, se você for VIP, mano Você já tem praticamente a win garantida Mas aqui tem bastante gente que é VIP Então só a gente tomar cuidado Pra ver se eles vão focar a gente Bem de boa Esse minigame aqui, você tem essa jaulinha que ele te dá 5 segundos de proteção Então só é você chegar lá em cima, lá, bem de boa Aqui, ó, tem esse cara aqui que ele tá vendo aqui, né Rekted Vamos isolar ele Os caras vão usar proteção aqui Tá bem na cara isso Vamos já usar a nossa proteção zona aqui, né Já usamos GG Desce aqui Pega o pódio mais uns 2 segundos GG Mas os caras vão ficar A ideia deles é ficar isolando E ficar usando a proteção, mano A gente ganha 20 segundos Só de ficar fazendo isso aqui Então a gente tem uma noção do espaço Que a gente vai isolar bastante gente Uns 5 segundos pra A minha instabilidade Pra mim poder ativá-la de volta Então você sempre vai poder ficar usando Então compensa bastante Você comprar uma VIP aqui no Mush Pra você jogar a party Que você sempre vai Você vai ganhar praticamente tudo Esse cara aqui eu não sei como Acabou aquela hora Vou ficar aqui bem na minha aqui Enquanto eles estão se derrubando GG A gente pegou bastante tempo aqui Então, caramba O KB desse cara É God, mano Mesmo que isso aqui Ele não toma muito KB Agora Meu Deus Aqui, ó Já viemos aqui Já isolamos ele E o cara isolou a gente Então Mano, só a gente subir lá de volta Deixa eu ver quanto tempo Pra nossa habilidade Eu tô Eu acho que já dá pra ativar já Vou tentar Um segundo De boa Tá Galera, esse bug aqui, mano Ele dá Ele dá ban, mano Então Não faça isso aí não, velho Tipo, os caras vão ficar Fazendo isso aqui, mano Mas não pode Ficam falando que é lag Mas É um bug aqui É praticamente aquele do Sky Wars Lá De você ficar Segurando o negócio lá Do Minecraft Que isso vai ficar bem de boa Esse minigame aqui Acho que a gente já ganhou Já Ninguém vai praticamente Ganhar ele É só esse cara aqui Que tá tentando Bora derrubar ele de volta Aí a gente vai pegar Ficar pegando coisa aqui Acho que eu Mano, vocês deviam desistir já, velho Conselho de amigo Aqui, ó Ele me derrubou Mais de boa Todo o tempo que eu fiquei lá em cima Ele não vai adiantar de nada Fiquei muito tempo lá em cima Nossa, esse cara ficar me focando aí Ele consegue me passar mesmo Beleza Caramba, velho Olha o cabelo daquele cara Meu Deus Vamos derrubar ele Ele quer me focar Por causa que ele viu Que eu fiquei muito tempo lá em cima Acho que eu devo estar em primeiro Vamos ver na score GG, eu tô em primeiro Beleza, galera Ganhamos aqui em primeiro lugar E ganhamos de novo Vamos ver qual vai ser o próximo minigame Espero que você seja Corrida de Glepper Vai ser lava challenge GG Esse aqui é outro minigame Que eu acho que eu jogo bem também Só é Praticamente a gente ficar tancando Eu vou pegar mais 16 recrafts aqui Por causa do bip Bom, né E vamos ver aqui Beleza Só vamos tancar agora aqui Certinho Porque se a gente tancar Certinho aqui A gente ganha isso aqui bem suave Se for, a gente não precisa nem usar Os 16 recrafts a mais Que a gente pegou Daí, mano É muito bom isso Uma coisa que eu também tô curtindo bastante Fazer refil É tipo Com esse meio que Double click, mano Não é um butterfly Mas É um refil que eu tô curtindo muito De fazer GG Já fiz a catama aqui Se tem a gente Aquele carinha lá Se não me engano É aquele mesmo cara lá Do Do morro lá Aquele carinha chato lá Quase matou É de boa Ele parece que ele joga bem Vamos só tomar cuidado E beleza Acho que a gente ganhou Só tem a gente Mas Só pra garantir Que eu não Deixei Ninguém tá escondido Ou em algum lugar aí Bora tancar até a última E GG É, acho que a gente foi o último mesmo Já vou dropar aqui GG Bora pro próximo minigame aqui Já ganhamos os três Já em primeiro Então é que a gente ganha todos Vamos ver qual vai ser o próximo Kangaro Esse aqui é O meu VIP vai dar uma habilidade De eu poder andar mais rápido Vai ser bem GG Isso aqui Então vamos ver O que a gente vai conseguir fazer Olha Pelo que eu vi O segredo da corrida de Kangaro Não é Meu Deus Eu já tô jogando mal Já Tipo Aqui A jogada Tipo Não é nem pegar E tipo Fazer assim Quando a frente Eu acho melhor jogar Com o direito Cara Porque Não sei Dá a impressão Que você vai mais rápido Então Mano Eu sou muito ruim em Kangaro Então me desculpa aí Né E só Vamos Mano A jogada aqui Vindo pelos cantos Mano Ó Você vem vindo aqui Né GG Acho que a gente tá em primeiro Acho que E daí Mano É muito rápido Esse negócio aqui De você poder Ficar vindo assim Então Só vem aqui E ganhamos já De novo GG Vamos esperar geral Aqui agora Chegar Aqui ó O pessoal começou a chegar Então A gente já ganhou Já 3 minigames Em primeiro Acho que A gente já tá Já com uns 3 Uns Ai caramba Uns 9 12 pontos Vamos ver quantos pontos A gente tá A gente tá com 12 pontos E o minigame agora Vai ser o Corrida mortal O minigame bem da hora Esse aqui também Mas é parkourzão Uma coisa que eu jogo Não muito bem GG Esse parkour aqui É da hora Eu tenho uma sática Pra poder jogar ele bem Só vamos lá E Eu acho que eu ganho Isso aqui também Em primeiro lugar De novo galera Aqui ó Vamos vir aqui por baixo Que é uma jogada Não compensa muito Fazer o parkourzinho Lá de cima Tendo pulando Aqui né Só a gente sair Correndo aqui Certinho mano Aqui 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 Passa reto Não Caramba Como que eu não ativo O dano do coisa Eu tô Eu tô indo em dúvida Com isso mano Vem vindo aqui Passa reto Ai Ativou o dano Mas eu passei na água Meu Deus Eu tô lagado Ai Eu fiz coisa errada Fiz coisa errada Me desesperei Como assim O dano se ativou agora Não entendi Vai Mas tamo no jogo Só vamos Nossa Um coração Dá pra gente ganhar ainda GG Ganhamos galera Outro em primeiro aqui Acho que geral saiu Já desistiu Já Mas a gente ganhou Praticamente tudo em primeiro Acho que já deu Já Acho que vai acabar agora O minigame Deixa eu dar meu fake reset Barra tag youtuber mais GG galera Mas foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Do party É um minigame bem divertido De jogar E Mano Entra aí no manche Que eu vou jogar Com todo mundo No party É um minigame Super divertido De jogar Eu não tô enjoando De jogar Esse aqui Porque Mano Eu tô jogando Bastante com meus amigos Então se você curtiu o vídeo Deixa o like Se você é novo Se inscreve no canal Pra gente chegar Logo aos 50k Mano Porque é uma coisa Que eu quero chegar Mano Muito obrigado Pelos 40 mil inscritos Eu ainda não fiz o especial Porque eu ainda Tomei como sem ideia Mas É só uma coisinha Acho que vocês vão gostar Mas é isso aí Deixa o like Falou E Fui